Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui a base dessa calça aí que tá aparecendo na imagem pra vocês. Eu testei no style 3D, quando eu digo style 3D é porque eu testei no avatar que ela tem a mesma medida de cintura, de quadril, de tudo aqui dessa modelagem aqui de calça, tá? Dessa base. Vou começar pelas costas porque a minha parte da frente, ela não possui pence, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é fechar a minha pence, tá? Eu já deixei ela aqui já meio que preparada. Aqui que eu vou fazer é fechar a minha pence aqui, deixa eu só colar, porque já tem uma parte de franzido já aqui, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar essa minha base, vou colar aqui em cima desse papel. E aí, eu posso fazer uns ajustes aqui, tá? Só pegar minha régua. Bom, na parte das costas eu vou dar uma, tipo meio que uma acertada aqui, ó. Na parte do meio aqui das costas. E aqui do quadril, eu vou dar uma esquadrada aqui. Tá? Esquadrei aqui, que aí eu vou ter mais espaço, né? Um pouquinho mais de franzido pra tá fazendo aqui. Daí eu acerto a minha barra. Vê se essa régua aqui vai ficar boa. Tá? Aí eu faço isso, tá? Posso vir mais daqui também, abrindo um pouquinho mais, ó. E vou acertando aqui, tá? Daí eu vou e recorto. Aqui a minha cintura, eu preciso acertar ela, tá? Que eu fechei a pence. Preciso ajeitar a minha cinturinha pra poder ficar direitinho. Vou recorto. Daí eu vou echar a minha cintura aqui. E aí, a minha parte das costas ficou pronta. A parte da frente, eu vou precisar fazer uma modificação, porque eu não tenho pence. Vou precisar da minha base original, porque eu vou marcar o meu fio. Eu não marquei aqui. Essa linha do fio vai me ajudar a fazer essa abertura. Vou pegar o meu esquadro aqui. E vou marcar o meu fio. Também posso, se eu quiser marcar o meio da cintura, também posso, mas eu acho que aqui na linha do fio fica melhor. E aí, eu vou abrir aqui, pessoal. Se a sua calça da frente tem pence, você faz a mesma coisa das costas. Vou ver o quanto que eu abri aqui nas costas, que deu de abertura da pence. Deixa eu ver aqui. Vinte e cinco. Vou marcar aqui. Uma linha com vinte e cinco centímetros. Aí, eu já botei. Aí, eu vou pegar a minha base e vou colar. E aí, eu vou pegar a minha base e vou colar. Aqui, eu abri aqui, ó. Vinte e cinco. Tá? Aqui, a mesma coisa lá no quadril. Vou fazer isso aqui, ó. E na parte da frente também. Na parte da frente, eu já aproveito aqui, ó. Só venho acertando aqui. Tá? Se quiser abrir mais também, pra cá. Você pode abrir também mais, ó. E isso vai da sua vontade. Tá? Vou até abrir mais um pouquinho, pra ficar um pouquinho mais de franzido. Não vai ter muito problema isso. Aí, eu vou também pegar a minha medida de lateral das costas. Vamos ver aqui se tá tudo certinho, ó. Como eu acertei lá, eu tirei um pedacinho. Aí, eu vou ter que acertar aqui. Não, peraí que eu marquei errado. A minha... A lateral tá batendo aqui. Então, ela tem que bater as laterais. E os entrepernas também, tem que tá batendo. Aqui, eu vou acertar. E vou recortar. Na minha... Aqui na cintura, é bom dar uma acertadinha também. Aí, eu tenho a minha base de calça aqui já pronta. Só que falta o cois. Marcar a direção do fio. Né? E... Deixa eu pegar outro pedaço de papel. Pena papel branco. O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu cois aqui. E vou copiar. O pessoal, é... O meu cois, ele é baixado, mais ou menos, é um centímetro no traçado dessa base. Tá? Se eu for fazer um cois reto, eu teria que subir um centímetro aqui, ó. E acertar meu cois pra ele ficar reto. Mas eu não vou fazer ele reto, tá? Aí, o que que eu faço? Eu contorno aqui. E aí, eu vou subir quatro centímetros. E aqui também. Quatro centímetros. Aí, eu vou aqui com a minha cintura novamente. Pra poder acertar aqui. Aqui, eu já tenho o meu cois. Frente. Aqui, eu vou marcar centro, frente. Lateral, frente. Tá? Vamos ver se tá quatro aqui. Tá? Acho que aqui eu subia mais. O quadro tá aqui. Esse aqui eu recorto. Deixo aqui, stand-by. Vou pegar o meu cois das costas. Vou contornar aqui. A mesma coisa. Subi quatro centímetros. E aqui, subi quatro. Pego o meu cois e redesenho. E aí, eu recorto. Não esqueço de colocar centro, costas. Lateral, costas. Pessoal, eu subi, né? Na verdade, o cois, tá? Coloquei mais alto. Fica muito bonito e elegante. Mas, não necessariamente você precisa subir. Se você quiser descer, você vai fazer só a parte ao contrário, né? Você vai pegar aqui, vou puxar pra vocês. Você vai pegar aqui, vai marcar quatro centímetros. E aqui, você vai desenhar o seu cois pra poder destacar ele, né? Ou, se for usar revel também, aí vai ter que fazer o revel. Aí, eu vou pegar aqui o centro, costas, né? E lateral, vou juntar aqui, ó. Vou marcar a lateral aqui. E aqui, centro, costas. Eu tenho que juntar minhas laterais frente com as laterais costas pra poder acertar. Vou colar aqui nesse outro papel, vai ficar melhor pra enxergar aí. Aqui na parte da lateral. Quando eu colo, vai dar essa quinazinha aqui, ó. Que eu preciso acertar, tá? Eu tenho que acertar embaixo. Essa quina que tá dando. Fica meio ruimzinho por causa da cola. E vou acertar essa quina aqui na parte de cima. Pera aí que não desenhou, não. Num molde normal, dá pra visualizar bem melhor. Aqui não vai ser tanta. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Meu celular não é muito bom pra gravação, não, mas... Tá vendo? É só acertar esse cois. Eu vou... E cortar. E cortar. E cortar. Meu pós acertado. Vou pegar aqui minhas bases, frente e costas, tá? Aqui vai ser o centro frente, o fecho vai estar na lateral, tá? Aqui no centro frente vai ser a dobra do cós, pessoal. Meu celular tá meio que embaçando. E aqui é o cós das costas, tá? Vou marcar aqui, depois que a gente acertou. E aí o molde da calça tá pronto. Espero ter ajudado vocês na dica, foi assim que eu fiz. Deu super certo no Style 3D. E achei que ficou super bonito também. Bom, pessoal, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.